Porém se a gente vive a sonhar Que uma hora, show ao vivo Polícia Militar do Estado de São Paulo Natal Que uma hora Que me dera a vontade Pra susto meu chão Só sabe assim, faz doer Que a guerra não é, contando pra vocês Que a guerra não é Saldade não é medo, eu não tô Saldade não é medo, eu não tô Lá iá, lái, láiá O cara é bom, cara é bom O cara é bom, cara é bom E até mesmo a aça branca bateu as asas no sertão Então se eu disse adeus, Rosinha, volta contigo meu coração Então se eu disse adeus, Rosinha, volta contigo meu coração Bom, pra quem ainda não conhecia a nossa banda lá do Vale do Paraíba, no Facebook temos uma página. Nos acompanhem lá, tá como Banda da Polícia Militar SJ Campos Pois somos lá de São José dos Campos Então tá Banda da Polícia Militar SJ Campos Dá um like, dá uma curtida lá Acompanha todo o nosso trabalho, tem vídeos, tem fotos, as fotos de hoje também nós tá lá Ah, pedir asa branca aí, né? A gente tinha só esse pedacinho nesse trechinho aí, mas na próxima vez a gente traz ela inteirinha pra vocês, tá bom? Essa aí, a galerinha mais jovem, as meninas vão saber cantar, quem souber cantar também Com a vontade, já tocou bastante nas rádios, ainda toca É uma música sertaneja de uma dupla que tá fazendo grande sucesso no país Matheus e Cauã Pra quem gosta Quero ouvir vocês cantando com a gente As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda a nossa gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vinha pra somar Pra lá, 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 cumprir O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O fim nem precisa afirmar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu O fim nem precisa afirmar Vem com a gente, vem assim vai Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor da sua vida O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu Todo mundo que precisa ocupar Quem tá gostando, dá um grito aí! Parabéns! Vamos lá, que eu estou gostando Agora nós vamos falar nos anos 60 Guerra na mente, inscreva-se no canal aí Que vai ter mais vídeos pra vocês aí Eu vou lá trabalhar agora Aquelas aqui as quem diz avó